Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser finalmente o vídeo sobre batons líquidos matte. Muito rapidamente vou dizer os prós e os contras de cada um deles, o que é que eu gostei mais e menos, o preço e no final vou dizer o meu top 5 dos mais baratos, o meu top 5 dos mais caros e também vou dizer o meu top 5 dos piores, porque há aqui alguns que são muito, muito maus. Portanto, vamos começar. Os primeiros que eu vou falar são os da Sephora. São provavelmente os primeiros batons líquidos matte que eu comprei baratos. As cores são lindas de morrer, são dos meus batons favoritos matte mais baratos, opacos, longa duração, não secam demasiado os lábios e eu não sinto que começam a partir. Fácil aplicação, as cores são lindas de morrer e estes eu adoro. E o preço anda à volta dos 13€. Ficam muito, muito bem nos lábios e estes são completamente aprovados. A minha cor favorita é esta, que é o Strawberry Kiss, se não estou em erro, que é a cor número 3, que é um vermelho, rosado, lindo de morrer. De seguida vamos falar dos da Anastasia Beverly Hills, que foram também dos primeiros, mas caros que eu comprei. São muito, muito bons. A embalagem é linda de morrer. A fórmula é muito parecida aos da Sephora, mas eu sinto que estes duram mais e são mais grossos. Mas, ao mesmo tempo, duram mais tempo. Mas estes não são aquele... Nós sentimos, com este aqui, sente-se definitivamente que está um batom líquido matte em cima do lábio. Não é uma fórmula fina, é uma fórmula grossa, mas eu gosto muito porque é uma fórmula que eu sinto que tem alguma hidratação. Não é hidratante, evidentemente, mas para uma fórmula tão grossa eu sinto que ele tem alguma hidratação e fica muito, muito confortável nos lábios e fica mole. Portanto, é maleável, não começa a partir, não fica rijo. As cores são lindas de morrer, eles têm uma gama de cores, como acho que nenhuma destas gamas que eu vou falar tem. Eu acho que eles são a gama que tem mais cores à escolha. E este é o Vintage, é provavelmente o meu batom líquido matte favorito. Eu adoro roxo. Já falei sobre isso muitas vezes, adoro. Este é o meu batom líquido matte mais usado, Vintage. E este que caiu é o Karina, que é um rosa fuchsia lindo de morrer, que eu também adoro, principalmente para o verão. E estes são completamente aprovados. Está nos meus top batons caros líquidos. Hoje vamos falar dos da Bourjois, que são os Rouge Edition Velvet. Eu sinto que estes são quase um liquid stain, quase. Quase tipo uma tintura de lábios, entre aspas, e não tanto um liquid lipstick. Porque é uma fórmula muito fininha e não muito opaca. Realmente fica-se quase sem sentir nos lábios, mas é muito fininha e pouco opaca. Fica matte realmente, mas tem que se passar várias vezes com o aplicador para a cor ficar opaca e agressiva, entre aspas. São à volta dos 10 euros, não, 15 euros, se não estou em erro. Vendo-se nas céforas. As cores não são muitas. Anda pelos rosas e os vermelhos. E há um vermelho escuro, que a fórmula é péssima, que eu já experimentei várias vezes. Mas este rosa, que é o Ping Pong, se não estou em erro, o 6, exato, é o Ping Pong e o Olé Flamingo. O Ping Pong é muito bom, o Olé Flamingo não sinto que seja tão opaco. São bons, mas para o preço que são, não são os melhores, que eu já experimentei de todo. O mesmo digo para os da NYX. Estes são os de Soft Matte Lip Cream. Não é bem um liquid lipstick, é quase um liquid lipstick, mas não chega a ser tão fino como os da Bourjois. Rojois. Estes são mais opaques e a cor fica mais nos lábios, mas são uma fórmula que não é, tipo, líquida. É um género de uma mousse com cor, mas de fácil aplicação, que é confortável nos lábios. São bons, são baratos, acho que este ano há volta dos 6 euros ou 5 e tal. E têm cores muito, muito boas, mas para quem gosta de batons líquidos matte, In Your Face Bold, estes não são bem, bem assim. Seguida temos o Velvet Lip Cream da H&M. Só tenho um, graças a Deus, porque é terrível. São muito maus. Eu só tenho este, mas todos eles me pareceram ser o mesmo género de fórmula e pelo que eu estive a ver na internet, acho que não sou a única pessoa a falar mal deles. Esta cor até é uma cor lindíssima de morrer. É um vermelho lindo, que é o Le Beaumont, se não estou em erro. Mas, primeiro é muito líquido e depois ele seca logo, tipo, 10 segundos e está seco. E é aquele batom líquido que seca tão seco, tão seco, tão seco, que eu sinto que tem uma placa de pó em cima dos lábios. E passado 10 minutos está a partir por toda a cara, literalmente. Eu não estou a exagerar, isto é mau, isto é mau. São 10 euros, mas não vale, não, a sério, não vale a pena. Pelo amor da Santíssima Virgem, vão à Cefra comprar. Isto é mau. De seguida, vou falar dos da Gerard Cosmetics, que são os Hidramatte Liquid Lipsticks. Eu tenho três, tenho o Serenity, o Rubby Sleeper e o West Coast. O Serenity, que é a cor que é uma colaboração com um youtuber, um rapaz que é o mania-meia que eu adoro. Esta cor é fenomenal. É mesmo o que o nome diz, Hidramatte. É um matte super hidratante, super macio, em que até podemos fazer assim aos lábios. E sente-se muito conforto, longa duração. A cor é linda de morrer, é um nudo perfeito para qualquer tipo de pele. Este é fenomenal. Estes dois, not so much. Acho que a fórmula não está muito consistente. Não sei se é só o Serenity que é fenomenal, mas estes dois eu não achei fenomenais. O Rubby Sleeper, eu sinto que é mais ou menos a mesma fórmula, mas como é uma cor tão escura, eu penso que eles não conseguiram ter o pigmento necessário para fazer esta cor opaca. Portanto, eu sinto que tenho que passar várias vezes no mesmo tipo para ficar opaca. Estes Hidramatte, não achei que fosse uma fórmula consistente. Este é fenomenal. Estes são mais ou menos bons. São baratos, no entanto, são bons. Digam-me se tiveram a mesma experiência. De seguida, tenho um da MAC e eu fiz um vídeo só a falar neste batom líquido. São os Liquid Lipsticks da Matte, os Retro Matte. E eu só tenho este, mas eu experimentei quase todos na loja e já experimentei nos lábios e nas mãos e achei que a fórmula era toda uma porcaria. Era consistente por todos os batons, todos os tons. Excepto os vermelhos. Os vermelhos até eram jeitositos, mas são batons caros. Estes batons andam à volta dos 20... Já não lembro quantos euros, mas andam à volta dos 20, 25 euros. Não estou em erro. E são péssimos. Para quem não viu, eu tenho um vídeo só a falar deste batom. Tipo uma review e uma demonstração. Eu vou pôr o link para o vídeo aqui. Muito mau. A sério, eu não aconselho. De todo. A sério, pelo preço, é absurdo. Estes batons são maus. E eu não gosto de falar mal dos produtos da MAC. Aliás, eu não gosto de falar mal de produtos pontos. Eu gosto de falar bem. Gosto de encontrar produtos bons e não gosto de andar a esbardelhar produtos que sejam maus. Especialmente MAC, porque eu tenho um carinho especial pela MAC. Eu trabalho muito com a MAC, mas estes são maus. E aqui eu quero falar dos da It Style, que foram vocês que me recomendaram, disseram-me para comprar e para experimentar, que são as Irresistible Lips Liquid Lipstick Matte No Transfer. Esta é a cor número 2. É uma cor linda. É aquele rosa malva acastanhado. Lindo de morrer. A fórmula é muito, muito boa. Macia, opaca, confortável. E o cheirinho é bom. E o preço também é bom. Acho que anda à volta dos 7 ou 8 euros já. Não tenho a certeza, mas acho que anda à volta desse cheiro. Sabe uma coisa que me incomoda um bocado neste batom líquido? E é por isso que não é dos meus favoritos. É porque ele tem bocados de brilhantes por todo o batom. Que não se vêem de longe, mas que de perto se vêem. E tal como o de Inglot, que é este. As fórmulas são muito, muito parecidas. Eu sinto que o de Inglot é mais líquido e mais opaco. Não digo mais opaco, mas, por exemplo, o de Inglot, que é o HD Lip Tint. Já agora, matamos dois coelhos de um queixo só. Porque eu tenho muitos batons para falar. Muito parecidos estes dois. Muito, muito parecidos. Este é mais líquido, o de Inglot. Este é mais espesso. Mas ambos de longa duração e muito confortáveis. E mesmo este que é uma cor escuríssima, que é o 18, que é um castanho super opaco. Ambos muito opacos. E tem os dois o mesmo problema. Este anda à volta dos 15 euros. É mais caro. Este tem 7 ou 8 euros. Mas tem ambos bocados de brilho por todo o batom. Seguida temos os da Milani. Estes são os Amore Matte Lip Creams. E estes também são muito baratos. 7 ou 8 euros. Tenho o vermelho. Este vermelho tenho nos meus lábios, que é o Tom Devotion. E depois também tenho o Allure, que é este, rosa. São muito, muito bons e muito baratos. Eu sinto que esta é uma fórmula um bocado mais pró-seca. Portanto, quem costuma ter os lábios muito secos e muito gritados, não sei se é uma boa ideia aventurarem-se por estes. Porque é uma fórmula espessa e seca. Mas aguenta-me muito, muito bem. E o pigmento é espetacular. Não é seco ao ponto de repuxar os lábios. Não é. Porque se fosse, eu não usava. É ligeiramente seco ao ponto de fazermos assim. E sentirmos uma certa secura. Tipo, um ligeiro acabamento empoeirado. Um bocado para os secos, mas não são aqueles secos que partem. Pelo menos em mim não parte. Mesmo com a comida eu não sinto que ele se desfaz todo. Eu gosto. Eu não sei explicar. Há qualquer coisa que me faz aguentar a ligeira secura que eu sinto neles. E eu sou picuinhas com a secura nos lábios. Eu já disse isso várias vezes. E digo mais uma vez, eu sou picuinhas. Mas estes, eu gosto. Vamos falar de algo muito mau. Péssimo. Primeiro que eu mandei ver foi este, na verdade. Que é o Flur. Que é tipo uma cor clarinha. Tipo um rosinha nude. Péssimo. Mas péssimo, péssimo, péssimo. Ao ponto de os meus lábios colarem um no outro. Cola mesmo um lábio ao outro. É uma sensação terrível. São ambos iguais. Eu comprei este e pensei, não, vá. Tenta, tenta mais uma vez, Rita. Se calhar apanhaste um péssimo. Não acredito. Não acredito que hajam pessoas a dizer que isto é bom. E que seja assim. Parece que tem cola nos lábios. Quer dizer. Mandei vir outros. Mandei vir este. Que é uma cor linda até. Como é que ele se chama? Frisky. É um rosa fuxi e pó avermelhado. A mesma porcaria. É terrível. Eu odeio estar a dizer que é terrível. Odeio. Mas eu realmente não gostei. Pronto. Eu não vou dizer que é terrível. Eu vou dizer que não gostei. Mexi mais simpáticas. Mais simpático. Deixei para o fim os meus churritos. Precisamos de falar disto. Eu já fiz um vídeo todo sobre o batom liquid lipstick da Kylie Jenner. Para quem não viu. Vai ficar aqui uma notazinha para o vídeo. Fenomenal. Tem algumas falhas de packaging. A embalagem podia estar melhor. Mas quanto à fórmula é espetacular. Depois temos o da Kat Von D. Eu já mandei vir mais destes. Já falei deste batom em vários favoritos. Mandei vir mais dois. Que tive um problema. Tiveram que voltar para trás. E portanto, entretanto, escutaram. Tudo. Tudo é bom. Confortáveis. O aplicador é espetacular. A embalagem é linda de morrer. São um bocado caros. Sim. São à volta dos 20 euros. 20 dólares. 19 dólares. Algo assim do género. Tem cores lindas de morrer. Muito bom. Top notch. Tipo, top 3. Top 1. Se calhar. Top 1. Kat Von D. Everlasting Liquid Lipsticks. Depois temos os tão esperados. Jeffree Star Velour Liquid Lipsticks. Tenho um terceiro a caminho. Estes que eu tenho é o Dominatrix, que é o que eu tenho. E o Scorpio, que é um tom mais recente. Que é tipo um roxo acinzentado. Que é lindo. Principalmente para péls claros, como eu. A embalagem é fenomenal. O aplicador é fenomenal. A opacidade é fenomenal. Tanto cores escuras como cores mais claras. Este cheiro é um bocadinho a ranço. Este Dominatrix, eu acho que apanhei um mau. Porque eu já vi o Jeffree dizer que há alguns, alguns, que cheiram um bocadinho a ranço. Este não cheira a ranço. Espero que o Gemini também não cheira. Este cheiro é um bocadinho a ranço. Mas é um cheiro que não me incomoda muito, porque rapidamente desaparece dos lábios. É só quando estou a aplicar. Mas são tão opacos. Tão fáceis de aplicar. A embalagem é linda de morrer. E tem uma coisa que eu adoro. Eu sou um bocado pequenininhas, como já disse. Mas esta embalagem é do género. Fecha-se e depois tem um clique de segurança. Já ganhou. E por fim. Meu Deus. Acho que esperaram tanto para ver este vídeo. E eu fui tão rápida que até chega a ser injusto. Mas por fim. O Icon. Long Glassing Liquid Lipsticks. Eu não sei explicar esta fórmula. Eu vou tentar explicar. Esta fórmula é tipo tão líquida. E tão fina. É estranho. Parece que eu estou a aplicar pigmento puro. Misturado com água nos lábios. E quando seca. Eu não sinto que tenho nada nos lábios. São os únicos de toda a coleção que eu tenho. E é grande. Como já deu para ver. São os únicos que eu não sinto nada nos lábios. Eu não me sinto absolutamente nada. Estes são muito bons. 6,90. E agora quero-vos dar o meu top 5 baratos. O meu top 5 caros. E provavelmente o top 5 piores. Porque com tanta coisa que eu vos mostrei. É um bocado difícil filtrar. Ok. Mostraste-me 500 mil Rita. E agora o que é que eu compro? Vamos fazer isto. Top 3. Top 5 não. Top 5 é muito. Top 3. E vamos começar com o top 3 piores. Só para sabermos o que é que temos que evitar. Se se cruzarem com estes batons líquidos. Atravessem para o outro lado da rua. Número 1 no top 3 piores. Vai para LA Girl Matte Pigment Gloss. Flat Finish Pigment Gloss. Aqueles que parecem que tenho super cola nos lábios. Não é o que eu quero. De seguida. H&M Velvet Lip Cream. Porque ninguém quer ter batom espalhado pela cara. Em bocados partidos. Migalhas na cara. Em forma de batom. Não é um bom look. Portanto evitar. Por fim. Evitar os da MAC. O meu coração está um bocado partido. É quase como se eu estivesse a trair a MAC. Mas estes não são bons. E portanto. Muito menos pelo preço que são. Vamos evitar. Pode ficar no chão. Vamos falar de top 3 baratos. Para quem quer comprar bons liquid lipsticks. E não quer gastar uma fortuna. O primeiro lugar vai para. Isto é fácil. Acabei de falar deles. Wicon. Wicon Long Glossy Liquid Lipstick. 6,90. O segundo lugar vai para os da Sephora. Que andam à volta dos 13 euros. Eu tenho mais que as mães. Confortáveis. Sente-se. Estes sente-se. Literalmente. Que temos uma camadita de batom por cima dos lábios. Mas são confortáveis. Não partem. Não ficam secos. Por fim. Em terceiro lugar estão os da Milani. Que são os Amore Matte Lip Creams. E eu sei que há pessoas que não gostam muito deles. Lá está. Eles têm um ligeiro acabamento seco. Tipo em poeira dito. Mas eu gosto muito deles. São muito opacos. Duram bem. E apesar de ser ligeiramente seco. Ele não parte por nada. Eu tenho o Devotion na boca. E é lindo morrer. Opaco. Gosto. Gosto muito. E andam à volta dos 8 euros. E tal. Se não estou em erro. E por fim. Vamos falar do meu top 3 caros. Não é surpresa nenhuma. No top 1 está Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick. O segundo lugar vai para os do Jeffrey. Muito, muito bons. São um bocadinho mais grossos que os da Kat Von D. Mas em termos de opacidade. Igual. Confortável. Fácil de aplicação. A embalagem é genial. São um bocado difíceis de mandar vir. São. Mas são bons. No terceiro lugar. Eu diria Kylie. Porque eu adoro a fórmula. Mas como é provavelmente mais fácil ter um filho do que conseguir comprar estes batons. E atenção. Eu nunca tive um filho. Mas estou a exagerar um bocado. Porque é muito difícil conseguir comprar estes batons. Portanto. Se algum dia se tornar fácil. Está no terceiro lugar. Se nunca se tornar fácil. Arasace Beverly Hills. São muito, muito bons. E pronto. É isto o vídeo. Espero sinceramente. Que este vídeo não tenha ficado gigantesco. Esperaram tanto para ver este vídeo. Eu falei tão rápido. Mas é mesmo porque eu não quero que fique um vídeo de 20 minutos. Espero mesmo que tenham gostado do vídeo. E que tenha ajudado de alguma maneira. Não se esqueçam de se inscrever no canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.